Recado para você que tem uma lavanderia industrial, qualquer lugar do Brasil, quer ampliar a sua lavanderia, quer começar um novo negócio com uma lavanderia industrial, olha, a Bersan Máquinas, ela vende máquinas novas, máquinas usadas, já restauradas, diversas marcas, para você já começar o seu negócio já e ganhar dinheiro, lógico. Bom, nós separamos duas máquinas para essa semana, vamos começar com essa aí, ó. Essa é uma secadora industrial Citec, modelo de 30 quilos com cesto inox, toda automatizada, carrega na hora. E preço? R$ 20,900. E ó, e já carrega na hora para você até 12 vezes no cartão. Tem também calandras, tem secadoras, máquina de lavar e agora mais uma máquina. Essa é uma centrífuga pendular, marca própria Bersan, capacidade 22 quilos, a pronta entrega. Preço? R$ 19,900 e carrega na hora. E até 12 vezes no cartão, ó, e eles despacham para todo o Brasil através de transportadora e eles têm parceria para isso, tá? Já entre em contato com eles, tem o WhatsApp, manda. R$ 9,8035 6922. Bersan Máquinas. Isso aí.